E no vídeo de hoje vai ser um vídeo que todo casal faz, né mano? Todo mundo tava pedindo pra gente fazer Quem é mais provável, né mano? Quem é mais provável, ciumento Quem é mais provável Mais provável E mano, eu pedi uma enquete lá no Instagram, né? Pra galera perguntar Uma enquete não, que a gente pergunta Isso, uma caixinha de perguntas Me correge Me correge Ó a pessoa de português brotando aí Me corrija E eu fiz uma caixinha de perguntas lá Fiz uma caixinha de perguntas lá É com vários pra vocês botarem E vai se perguntar lá sobre Quem é mais provável Vocês mandaram vários e vários Agora a gente vai tá lendo no celular E vai respondendo pra vocês De acordo com a plaquinha, né? Que é o mais peidão, que é o mais tadão Que é o mais trabalho de cara e não sei a um Que é mais provável É perdendo Eu não, não é tudo Mas tudo é tu Não, tudo é tu também Tudo é tu Tudo é tu Vamos começar Aqui na frente tá Dinfini Porque sim Será que ela tá ao contrário? Não, tá certo Na hora da câmera vai ficar não Porque aqui tá ao contrário Mas na hora que vocês verem aí vai tá normal Tá pronto Aqui é ele e Dinfini Tá aqui o teu E o meu aqui também, ó Dinfini e Dinfini E vamos começar, gente E vamos começar Cada um pega uma pergunta Vamos começar com a Dinfini Lembrando que vamos escolher uma pergunta De cada pessoa, tá bom, gente? Então começa já escolhendo uma aí Ó, da Isa Quem é mais provável, vai? Faltar na academia Ele fala aqui mais provável, mano Ah, é, vai Vai Quem é mais provável Ai, doora, velhinho Pegou nele de cima, Dinfini Quem é mais provável Faltar na academia? Ah, com certeza Essa pessoinha aqui, ó Dinfini Meu Deus do céu, mano Tem dia que eu fico assim Tipo, mano, vamos pra academia Ele acha que acontece com eu Não, tá certo É a Elidia, Dinfini Tá Porque não pode ser igual Mas tem que ser diferente dos iguais Não, ele tá escrito eu Querida, Dinfini E a Elidia, tá? Então vai Tá, recapitulando Ela às vezes, irmão Dá uma preguiça dela do nada De ir pra academia Eu fico lá e me chamo Sabe dela pra ir Tem que ir sim Teve um dia que ela foi comigo Ficou sentada no sofá Foi ontem, ele Desculpa aí É porque eu tenho amnésia Já chegou a velhice Já tô ficando Eu tô ficando Vai não, mãe As perguntas, menino Quem é mais provável Eu querer meter o louco E falar Hoje tem Quem é mais provável Porque tem que ter alguém Que enche o saco Não, na verdade Toda relação é um homem O homem é o seguinte O homem tá aqui Dinfini, fiz que o teu homem Não, não te ensinei Fiz que o teu homem Não, eu sou criança Não, relaxa Eu sou criança Só os maiores vão entender Homem é assim, mano Ele tem um negócio O homem tá paradinho aqui E a mulher chega assim Olha só três pessoas Jarela, fi é um malé do outro porque vai esquece tudo só não esquece o negócio que é grudado quem é mais provável ficar sem tomar banho nem pinço já tô aqui olha nem eu amo ficar sem tomar banho é doido mano essa daqui é é o que que eu posso dizer para tu é o cascão é um apelido bem carinho é o cascãozinho mano não tem velho quem é mais provável de passar vergonha em público é tu que é mais provável de passar vergonha em público velho e tu me leva junto que eu tenho que passar vergonha em público gente é inclusive a gente gravou um vídeo hoje nesse mesmo dia desse vídeo aqui que foi a vergonha deus me defenderei que eu passar outra vergonha dessa quem é mais provável pedir o outro em casamento óbvio que é tu né tu tem nunca vai pedir em casamento não não tipo quem é mais provável pedir em primeiro entendeu eu não sou provável não tu não ia me pedir em casamento mas tu ia jogar indiretinha tipo tem gente que casou eu vou pedir o relacionamento vocês me conhecem eles acham que eu pedi ele eu convivo contigo direto gravando o vídeo mano eu vejo como tu é velho mano mas é de pedir em casamento aqui ele tu que ele tem que pedir então eu fui a pessoa e coloquei ali ele acha que eu vou pedir em casamento é mano tu não vai impedir que jogar indireta quem é mais provável que eu ia mesmo eu vou pedir o nome antes desculpa gente mas a gente vai jogar o print aí na tela e vocês vão ver o nomezinho de vocês perdão perdão a gente esqueceu desse detalhe um beijo para cada um e um beijo para cada um de vocês agora lança o nome dessa dessa pessoa e é maravilhosa que segue vai da elisa a kathleen gomes quem é mais provável sair sem avisar mano essa daí tu não é nem louca mano tu não é nem louca que fazer isso e se você fizer isso no outro dia você vai ver uma aliança dentro da sua em cima da sua penteadeira e um e um e um texto lá no instagram dizendo por que a gente isso terminou querida porque você saiu sim e isso não pode falar essa pergunta que dá é da que tá assim tá feliz tá feliz tá feliz tá feliz tá feliz virarinho tá feliz virarinho ela perguntou um beijo tá que é mais provável da beona na festa a certeza né velho se um dia a gente foi sair pra festa que ele ia dar o primeiro sentindo mas que tipo de bebê em qualquer contexto de beoma pode ter certeza que ela acertou sim eu não falei nada mas ela tem provas aí vai lança próximo aí o nome é fernanda 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 fernandes quem é mais provável querer ter filhos primeiro o nome dela é fernanda fernandes a fernanda fernanda fernandes é que é mais provável querer ter filhos primeiro falam é claro e eu já quero que vai ter vários indiozinho eu quero tem um oi e aí e oi e oi e aqui o indígena vamos lá pronto tem vários vídeos vai de vizinho pulando por aí dando flechada os outros. Alô pro agora. Vai, qual foi que tu leu? Tá, essa daqui é da Alessandra, underline Lima, vinte e vinte e um. Quem é mais provável de soltar um e culpar o outro? Certeza que é ela. Não, é isso não. Absoluta. Não, nem solta o pulo. Ela solta o pulo e fala assim. Para, 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 para. Ela me expulsa. Aonde ela peida, ela me expulsa, mãe, dá até coragem de me culpar. Pra primeiro de conversa e que eu nem peido. Não. Já chegou por aí, que eu nem peido. Que lá, viu, peidando? Peraí, gente. Não, peida, por onde sai o cocôzinho? Nem, nem. É que é meu transporte agora. Aonde foi que tu fez o implante de ir para fazer wi-fi, cocô? Que cocô. É a primeira vez que eu vejo cocô wi-fi, mãe. É sério. Olha, você para de mentir. Vai, agora sou eu. Vai. Da Ana Beatriz. Beijo. Quem é mais provável de esquecer o aniversário de namoro? Essa não tem nem o que falar, né, mano? Por que que todo homem, assim, lendo, burro, esposo? Quem? Essa é da Mili, da Mila Gui Maciel. Meu Deus. É a nossa amiga. É a Milena. Mas por que essa amiga ali, Marcel? É porque, não sei. Ah, é a nossa amiga, Mila. Beijo, Mila. É Milena. Milena. Meu Deus. Milena, Marcel. Da Milena. A Milena, mano. A Milena, porque eu uso é dela que tá com um monte de letrinha aqui, eu confundi. Enfim. Beijo, Mila. E Milena. Vamos lá. Beijo, Mila. Vamos lá. A pergunta dela é o seguinte. Quem é mais provável de sol... De novo sobre isso? Ah, mas já eu comecei, né? Quem é mais provável de soltar um punho e fingir que não foi? Inclusive, uma vez eu tava aqui de boa na sala, né? Aí eu soltava, fez um barulho esquisito. Foi, tu fez o barulho. Mas não foi pego. Foi o sofá, mano. Aham. Aham. Mas não foi pego. Da Stephanie Oliveira Gomes. Franzão. Meu Deus, que nome complica. Quem é mais provável de pular de paraquedas? Ah, mano. Com certeza. Só joga na minha costa aqui as pegas. Eu também. Me rasgando de cima do avião. Um dos meus sonhos. Um dos meus sonhos, velho. Eu queria ter essa vontade. Tu ia pular e também me convidar, não? Não, mas ia junto. E tu tem que pular de pular com o paraquedas? Nós dois com o paraquedas? É, nós dois tem. Tu tem? Nós dois brudar assim com o paraquedas? Não, tu se morrer mal, mal, mano. Tá. Que merda, hein? Meia noite e 25, mano. E a gente fazendo barulho aqui no condomínio. A multa vem, gente, hein, filha? Tem quatro aqui que é da mesma pessoa. Mas tipo, as quatro é basicamente a mesma característica de pra uma pergunta, entendeu? Então vou ler as quatro aqui, olha. A mesma pessoa que fez essas quatro perguntas, só que as quatro são basicamente de uma. Eu acho tu. Só a última de arrumar briga que não é tu. É, então... Todas são ali, menos a última aí que é de arrumar briga. Ó, derrubar comida, cair no meio da rua e dormir sentado, é muito eu. Agora de arrumar briga, ele não é de arrumar briga, é de jeito nenhum. É, mano, é paz e amor aqui, sabe como é que é, né? Agora eu já sou mais... Eu já sou mais puxada pra minha mãe. Minha mãe é Cristiane. Você... Minha mãe é a bicha doida. Iiiiih! Minha mãe é doida. Só quem conhece minha mãe... Só quem conhece minha mãe sabe da mãe que eu tenho. E aí pensa na mãe doida. Eu não conheci essas ideias, mano. Minha mãe é doida, doida, doida. Fala mesmo, ela deve estar assistindo esse vídeo, vai. Tem coragem de meter tijolagem pra tocar o ferro nela, entendeu? Tem coragem de dar pazara também, de entrar na voadora. A mãe dela, mano. Só que conhece a tia Cristiane. Cristiane ali, mano, é o terror. É a loa. Ela só caiu mais de pessoa ali, mano. Se caçar confusão, ela vai em cima, mete o louco. Ah, eu queria contar uma história aqui rapidinho. Eu sei que é, eu sei que é faro do vídeo. Gente, minha mãe é tão doida que... Na época que eu era de estudar, eu não falei. Meu Deus do céu, mãe tá bem, moleque? É você, Satanás. É porque ela é brava, eu não quis falar que ela é outra coisa, não. Quem é mais provável de sentir ciúmes por motivos bestas? Ah, com certeza, né, mano? Tem mais 50 papel com o Jeffing aqui? Com certeza, por ciúme besta, é essa daqui, ó. Eu, eu tô... é, sou eu, sou eu. Tá bom. Mas às vezes eu vou dizer que vai ser um mês. Não, mas por ciúmes que tem sentido, né, mano? Não tem nada a ver com ciúme besta. Mas a gente é de boa, a gente não tem esses negócios, não. Não, mas a gente é um casal até suave, né, mano? A gente é muito de boa. Eu tô querendo pegar um aparelho doido. E eu só quero que tu saia escondida, que tu vai me meter o louco, mano. Eu só quero pegar tua mamãe com a mesa... E tu vai me meter o louco com a macapapa. Nem nas minhas tripas indígenas, né? É em cima de outra, vou comer muita fruta, comerçando amassado, tatucozido. E vou vender no mato com minhas tripas indígenas. Meu Deus, minhas costas já estão doendo aqui. A velhice chegou. Tem muita ainda. Tá legal o vídeo. Lê Santiago. Quem é mais provável pedir desculpa primeiro? Eu não falo isso com muito orgulho, não, né, mano? Porque, tipo, eu tenho que ter mais humildade, sabe? Eu tenho que ser mais humilde, né, gente? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Gente, eu peço desculpa por tudo. Tem vezes que ela fala assim... Eu aceito um negócio que eu pedi desculpa, eu vou lá e peço desculpa. Eu acho que vai dar pra mim pedir, né, mano? Mas isso é uma coisa que eu tô trabalhando ainda. Mas eu peço desculpa. É, ela é provável pedir mais desculpa que eu. Próxima... Próxima. Quem é... Meu Deus, mano! Eu me esqueci de dizer o nome dela. Me desculpa, porque pareceu teu print aí do teu nome, tá? Mas me perdoe. Vou lembrar das próximas. É da Alê Santiago. Alê Santiago. Beijo, Alê Santiago. Próxima. Da Prisouzal. Deve ser Priscila, eu acho, não lembro. Quem é mais provável de dar uma resposta grosseira pra alguém? Ah, com certeza, né, mano? É a senhorita Jane de Castiel, filha da dona Cristina, que tem um ódio. Da Cristiane. Da dona Cristiane, que tem um ódio. A mãe dela é incrível, porém não enchem o saco dela e não tire conversinha. Nem eu cuido com a cabeça da minha mãe. Não vai prestar, mano. Vocês vão ver tijolada voando, panela voando, tramontina grudando lá pra porta. Pote de frango. Pote de frango. Pote de frango. Com certeza. Pote de frango. A história do pote de frango. Estava eu, a gente, minha mãe dela e mais quem? E a River. É a River, que é a irmã dela. Estava lá comprando o pote de frango. A Brasileira tá muito calor. Chegou lá pra comprar o pote de frango, mano. Tinha um pote de frango vazio em cima da mesa lá. Eu cheguei lá perguntando quanto era o pote de frango. E a mãe dela chegou perguntando quanto era o valor do pote que tava lá em cima. Só que a mãe dela queria perguntar quanto é que tava aquele pote cheio de frango. E a mulher lançou. Ah, mas minha senhora, a senhora tem que explicar se é o valor do pote vazio ou se é o pote cheio de frango. Ela já lançou o deboche assim. A mãe dela falou assim. Querida, eu tô perguntando se o valor do pote é porque eu quero pote com frango. Eu não tô tentando se é o pote vazio. Ela falou assim. Minha senhora, mas eu não tenho culpa. Eu quero saber se o pote é vazio ou se é o pote com frango. Ela falou assim. Tu tá com gracinha pro meu lado, sua ignorante? Eu só tô perguntando se é o pote é porque é o pote com frango. Resumindo. No final da história, elas discutiram, bateram boca. A mãe dela queria tacar o pote. Minha mãe negociou. Queria tacar o pote vazio na cabeça da mulher com raiva. Falo mesmo? Mano, quase que deu um biolar. Sorte que a gente amenizou a situação e resolveu tudo. Vamos pra próxima pergunta, né? A Carol 600 mandou essa pergunta aqui. Quem é mais provável mentir pro outro? Mas não é porque eu quero. Mentira. Não. Eu nunca menti. Eu nunca peidei. Não que eu não minda também, né, Max? Eu nunca caguei. Nunca fiz nada. Quem mente mais é essa pessoinha aqui, ó. Do seu lado. Eu sou perfeito. Essa daqui mente, mano. Coloca a menor ideia, mano. Nem tanto mentir. Já lança a próxima aí, mentirosinha. Da Luna Santos, 2018. Quem é mais provável em terminar o relacionamento na primeira briga que teve? Nem um dos dois. É. Mas é ele. É, mano. É porque, tipo assim, depende do nível da briga e os motivos, né? Dependendo disso, a gente abandona a guerra, né? Mas nós nunca vai terminar, mano. É. Ó. Juradinho? Juradinho. Nós tem que casar. Ninguém pode fazer merda então. Nós tem que ter os índios. Tem que ter os 10 índios, eu acho. Tem que montar uma tribo indígena com tanto filho, é isso? Não, vai com a briga indígena. Aí não vai viajar. Ah, com o meu nome? A briga indígena? A briga indígena. A briga indígena. É isso aí. Aí não vai viajar de apião, vai. O que é que tu tá falando, velho? Ainda vai conhecer os Estados Unidos. É, mano. Paris, Londres, Natal. Isso aí. É, Márcio. É isso aí? Eu não sei mais o nome do resto, mas é isso. Por todo esse lugar do Brasilzão. Vamos rodar o Brasil todo. É isso. Vamos. Ó. Que incrível. E a próxima pergunta é da Brita Underline Kena. Quem é mais provável... Ah, não, não sou quem é mais provável. Foi uma pergunta diretora mesmo. Você pensa em ter bastante comida na sua casa? Logo que você é Jane, come muito. Salve, Brita Underline Kena. Tudo bom? Beijo pra você. E sim, velho. É bom ter muita comida, né? É, porque tu é uma grada com isso. Nossa, você tem uma grada. Não, nós comemos juntas. Então nós comemos juntas, querido. Então toca aí, bebê. É nóis. Nós comemos. Nosso cantinho lar de paz. Quem é mais provável querer mudar de cidade? Olha, eu acho que... Não dou, mano. Se a gente surgir a oportunidade, tipo, certa, a gente não tem nenhum problema em mudar de cidade, né, mano? É. E é isso. E vamos para a última pergunta de hoje, mas que já lemos praticamente todas as perguntas que vocês fizeram e pro vídeo não ficar muito extenso. Se vocês gostaram, já comenta aí pra parte 2. Vamos ler a última aqui. Quem é mais provável ficar no vaso na frente do outro? Ah, mano, eu sou bem cara de pau, eu, velho. Eu não tenho nenhum problema, não. E ficar na frente do vaso, sentando um cagunço, tudo, 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 tudo. Mas ele pele, mas na frente, como se... Ele pele, mas na frente, como se... Ele peida alto. Não, o roteiro. Foi o sofá, mano. Mano, vocês tem que ver ele peida alto. Não, não, não. Não, não. Então, guarda a chuva. Guarda, não. Abre, né? Pra poder eu não tomar um banho de cuspe. Gente, mas é sério. Ele peida muito. Ele peida muito. Ó, você pare com a sua mentira, viu, querida? Eu nunca peidei na frente dele. Tu peida sim. Mas ele peida muito. Tu peida e fala que pra mim não chega perto. E ele não tem vergonha. É, o peido, mas eu falo, ele vai pra longe que eu peidei. Mas ele peida alto na minha cara. Aí uma coisa que ela faz que não faz sentido. Ela peida, sai correndo e fala pra mim não chegar perto. Sendo que pra onde ela vai, o peido vai atrás, né? Na teoria. Mas eu quero que tu fica num lugar de vergonha. Aí tipo, ela tá aqui, peidou, saiu correndo pra onde eu tô. E fala pra mim não ir pra lá porque o peido tá lá. Ou seja, ela levou o peido com ela, tá perdido. Não faz sentido, mano. Porque tipo, o fedor vai ser do mesmo jeito, mano. Aonde tu tá, o peido tá junto. Porque saiu de tu. O pai ainda vai ficar no meu peido lá, meu filho. Não, mas é o mesmo peido. Não vai durar pra ficar. É tudo o peido, vai ser do mesmo jeito. Vai queimar os cabelos pela nariz da nariz da nariz. Se eu peidar aqui agora, eu vou tapar na areia. Pra tu não sentir o meu peido. Ah, mas aí vai derreter minha pele. Não vou ter medo. Enfim, mãe. Que conversa torta é essa, hein. Mas é isso, quero agradecer. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Comenta pra parte do outro que eu gostei do vídeo, gente. E eu quero agradecer a todos vocês aqui, olha. Que mandaram essas perguntas legais pra gente responder. Vocês são incríveis. Vocês me mandaram lá no meu perfil. Quem não me segue, ela é Lihirania. Sempre vou tá fazendo essa dinâmica com vocês, pedindo perguntas. Seguem muito o perfil da Jenny também. Que ela tem vários conteúdos legais, interagem com vocês. Todo dia e toda hora eu tava fazendo lá vários vídeos pra vocês também. E, mano, tamo junto, né? Obrigada por estar com a gente aí nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentem. E é isso. Like e comentem muito pra parte 2, né? E é isso. Beijão. Beijão.